Fala galera, FCMaker falando, e hoje a gente vai jogar uma partidinha aqui do nosso querido PES 2020, com a seleção do País de Gales. Espero que gostem do vídeo, né, porque eu tentei fazer o máximo pra que o vídeo ficasse sem o barulho da torcida, porque, né, nós vamos ter torcida, acho que, na hora de 2021, né. Espero que gostem, fiquem com a intro da Eurocopa, que é muito bonita, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Quem tem a bola não leva gol Mas se não ataca, também não faz Será que ele vai chegar? Seferovic Ficou com a bola na tentativa da enfiada Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem A metida de bola Seferovic Por cima Esse é o lance Faltou pontaria na cabeçada Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio time Davies Rodrigues Xhaka Rodrigues Xhaka Bola enfiada entre a marcação Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Aí não Tem que jogar lá pra frente Lá vem o tiro Conseguiu tirar a bola dali Acabou o primeiro tempo Todo atrás Fechadinho Não deu um chute sequer a gol Empate Pisto é o que importa Vamos para os 45 minutos finais País de Gales Saiu no lucro nesse primeiro tempo Podia ter perdido por um, dois ou mais gols Vai ter que jogar muito mais E contar com a sorte também na segunda etapa Rodrigues Jogou na frente Pra ver o que dá Bola enfiada pelo meio da defesa Recebeu o passe Dominou a bola Pode cruzar Salvou o goleiro Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Mas não sei se era o caso não Bale Tá procurando alguém ali perto Pelo lado direito Opa Que beleza Recebe o Ramsey Zero a zero E qualquer um pode ganhar ainda Rodrigues Jogou a bola lá pra frente Rodrigues Vai marcar Lá vem a bola Cara, que bola Ih, que lugar de perder a bola Ele fez a falta O juiz está certo Aí está o cartão amarelo E foi merecido Além Esse é o tipo de marcação Que tira o técnico adversário do sério Na verdade, ó Já tirou, hein Como é gostoso ver um volante Todo campista Um cara que joga Que sabe sair pro jogo Que sabe passar a bola Vem o passe Não tem chuto E é gol Faltou atenção ali atrás E o que é pior No finalzinho do jogo Isso é que é tempo de bola Sob se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Pra trazer sangue novo Essa aí foi falta Parece que está faltando vontade De empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Chegou bem Recuperou a bola Não há tempo Para mais nada Fim de jogo Evidentemente Ainda não tem nada perdido Mas começar assim Complica o planejamento Encerrada A partir do que você gostaria De destacar, Mauro Tende tentar esquecer O resultado Mas corrigir os erros Aprender o que deu errado Nessa derrota